Olá, pessoal! Estamos aqui ao lado de Guilherme Boulos, coordenador do MTST e pré-candidato a presidente na eleição deste ano. Olá, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Renata Bezerra de Melo também está aqui com a gente para debater sobre política e começa agora mais uma edição do No Cafézinho. Bom, Guilherme, primeiro gostaria de falar sobre o momento da esquerda hoje no Brasil. A gente recebeu, alguns meses atrás, o Marcelo Freixo, que falou que a esquerda já disputa um terreno baseado no conceito do pós-Lula, do que seria da esquerda depois desse momento do governo do PT. Bom, isso foi antes da prisão de Lula, depois ele foi preso, e no dia que ele foi preso, ele fez um discurso, acenou para a sua pré-candidatura, para a de Manuela Dávila também, e eu gostaria de saber de você qual é o momento da esquerda hoje, representada na sua pré-candidatura, e se já é o momento de dizer, precisamos superar o legado do PT. Olha, a esquerda brasileira está enfrentando desafios importantes porque o país está afundado numa das suas maiores crises das últimas décadas. Uma crise que é econômica, política, democrática, uma crise que é ética. Na verdade, nós vivemos uma crise de destino. Para onde vai o Brasil? Nós estamos numa encruzilhada, e esse ano de 2018 expressa isso. Nós tivemos um momento da nossa história, e os governos do PT são expressão disso, em que foi possível ter políticas sociais para os de baixo, programas sociais, aumento salarial, políticas públicas, sem enfrentar os grandes privilégios dos de cima. Foi possível manter uma governabilidade baseada nos grupos que sempre comandaram o Estado brasileiro. Nós acreditamos que não é mais possível isso hoje. Nós estamos numa situação em que, para avançar em termos de direitos sociais, vai ser preciso enfrentar os grandes privilégios. Nós estamos numa situação em que, para poder governar com um projeto de mudanças, não vai ser com esse sistema de balcão de negócios no Congresso Nacional, em que se troca voto parlamentar por cargo no governo. Esse modelo de governabilidade faliu. E é ele que tem gerado a mais profunda desesperança na sociedade brasileira. Quando a gente vê que as pessoas não acreditam na política, que as pessoas acham que política não presta, que político não presta, que não tem jeito, isso é a expressão de um sistema político que não funciona, que não representa a sociedade. Então, o desafio da esquerda, daqueles que lutam por igualdade, que querem transformar a sociedade brasileira, no meu entendimento, é um desafio de compreender que, para avançar em termos de direitos sociais, não dá para ser mais com essa composição de que ganham todos sem enfrentar os privilégios. Essa composição aí foi uma coisa que o PT decidiu manter, inclusive. E, por conta desse sistema de coalizão, hoje, o PT está enfrentando várias consequências e vários problemas, inclusive. O senhor considera, então, que esse foi um ponto que o PT deixou de realizar, deixou de mudar e isso justificaria o processo que eles passam hoje? Renata, eu acho que nós precisamos ir por partes. Veja, primeiro, eu acredito que um dos erros dos governos do PT, já disse isso com transparência para o próprio ex-presidente Lula, com quem tenho relação e tenho muito respeito, foi não ter feito uma reforma política. foi ter optado por governar com o Sanei, com o Renan, com o Juca, com os de sempre, com o PMDB, que nunca ganhou uma eleição presidencial no Brasil e continuou dando as cartas em todos os governos. Então, achamos que isso foi um erro. Daí a isso, justificar o processo de ataque ao ex-presidente Lula, a sua condenação sem provas e a sua prisão, que é uma outra coisa. Não acredito que isso justifique. Injustiça é injustificável. O Lula está sofrendo uma injustiça. Ele foi condenado sem nenhuma prova, ele está na cadeia sem provas, enquanto Michel Temer, cheio de provas, está governando o Brasil. Enquanto Aécio Neves, cheio de provas, está fazendo lei no país. Isso não dá para admitir. Nós temos diferenças com o PT e com o Lula. Eu sou do PSOL, sou pré-candato a presidente da República, apontamos limites dos governos do PT, como este de não ter feito uma reforma política ou de não ter feito uma reforma tributária, de não ter enfrentado mais os privilégios, não ter usado mais este enfrentamento, mas o fato de a gente ter diferença não vai fazer com que a gente seja conivente com injustiça. E aí queria só complementar esse raciocínio, Daniel, dizendo o seguinte. Você mencionou lá o episódio de São Bernardo do Campo, da prisão do Lula. Estava lá, meu partido estava lá, meus companheiros de movimento estávamos lá. E ali tem uma coisa muito curiosa. Muita gente que esteve com o Lula e com o PT na hora de distribuir poder no governo não estava em São Bernardo. Muita gente quem, candidato? Olha, você pega... Eu não vi lá ninguém do PMDB, eu não vi lá ninguém do PP, eu não vi lá ninguém do PTB, eu não vi lá ninguém de mais da metade da base parlamentar. O senhor chegou a criticar, inclusive, a ausência de Ciro Gomes. Eu acho que deveria ter ido lá e deveria ter ido lá. Agora, a questão é a seguinte. Muita gente não esteve na hora da solidariedade, esteve na hora do poder. Nós somos aqueles que não estávamos na hora do poder. Nós não fizemos parte dos governos, mas estávamos na hora da solidariedade. É o contrário. Essa é a questão. Para nós, isso define o tipo de esquerda que a gente quer no país. Boulos, muito se fala hoje da figura do outsider. Se fala de uma demanda da sociedade por um candidato, no caso, que seja de fora da política. Pelo desgaste, pelo cansaço, pela crise como um todo. Você também não disputou nenhuma eleição presidencial até agora, vai ser a primeira. E fala de ressignificar essa relação com o Congresso. Há quem diga que essas pessoas que vêm de fora, falta esse diálogo, falta essa cancha, falta essa capacidade de dialogar, de trabalhar com essa política de barganha. Como vai ser possível aprovar pautas como, por exemplo, reforma agrária, mudanças na questão da moradia, que é uma grande bandeira da sua militância? Como dialogar com esse pessoal que trabalha nesse sistema de barganha, se a lógica até então é essa? Deixa eu te dizer, Daniel. Primeiro, eu vejo política não como carreira, eu vejo política como um desafio. Eu nunca participei de uma eleição, nunca concorri a cargos, mas faço política há 16 anos, com o pé no barco, nas ocupações, com solidariedade, estando junto com quem luta pelo direito à moradia digna. Política não é só o parlamento. Política não é só as costuras e as politicagens. Política se faz na rua, política se faz no contato com as pessoas e na solidariedade. Aliás, é essa política que está faltando no Brasil. E é essa política que a gente precisa levar para dentro do Estado e do sistema político. A nossa candidatura tem a ver com isso. Às vezes me perguntam, já ouvi isso mais de uma vez, mas não tem experiência, nunca foi deputado, nunca foi prefeito, nunca foi governador, quer ser logo presidente da República? Eu vou dizer uma coisa para você, para quem está nos assistindo. Se fazer política parlamentar e partidária fosse credencial para garantia de bom governo, o Temer seria o melhor presidente da história do país. E o Temer é o presidente mais rejeitado da história do país. Faz 50 anos que ele está fazendo politicagem no Congresso Nacional e é o presidente mais rejeitado. Então, nós fazemos política de um outro jeito. Nós queremos inovar a política brasileira e construir maiorias, não maiorias fisiológicas no Congresso Nacional. Sim, queremos dialogar com o Congresso. O Congresso tem o seu papel, é evidente. Mas a partir de princípios, a partir de bandeiras, não a partir de balcão de negócios. Mas, sobretudo, nós queremos construir maiorias sociais que sustentem um projeto de mudança. O senhor falou de solidariedade do PSOL para com o PT, para com o Lula. O senhor considera que essa solidariedade é recíproca? Por exemplo, em algum momento o senhor cogitou que o PT pudesse apoiar a sua candidatura, caso o Lula não seja candidato? Solidariedade não é moeda de troca. Solidariedade a gente não faz esperando algo do diretor. Isso não é solidariedade. Nós estivemos ali porque achamos que é o lado certo da história. É uma injustiça, é um ataque à democracia brasileira. Então, ter se colocado contra a condenação injusta do Lula e contra a prisão dele era estar do lado onde nós precisávamos estar. Mas o senhor nunca cogitou que o PT possa apoiar a sua candidatura à presidência? Ele tem candidato. É o ex-presidente Lula. Eles mantiveram a candidatura mesmo com a prisão do Lula, uma decisão que a gente respeita. Mas alguns petistas, por exemplo, Jacques Wagner, já defenderam uma unidade da esquerda. Já falaram até no nome de Ciro Gomes, Manuela D'Ávila já assinou. O senhor até tirou uma foto com Manuela, recente, e Ciro juntos. Nós nos encontramos num evento. O senhor é a favor dessa construção dessa unidade da esquerda? Nós defendemos a unidade. Defendemos a unidade em torno da democracia, em torno de princípios. Hoje o país vive uma crise democrática grave, com violência política, com politização do judiciário, com intolerância, com ódio nas ruas, com militarização. Nós precisamos frear essa ofensiva contra a democracia. E para isso tem que ter unidade. Agora, essa unidade não é uma unidade eleitoral nesse momento. Ela é uma unidade política das esquerdas para defender a democracia. Em relação à questão eleitoral, existem várias candidaturas colocadas no campo da esquerda. Todas elas são legítimas. Nós temos a nossa candidatura, que representa, não em função de uma ou outra. Nós não somos candidatos porque o Lula é, porque o Lula não é. Nós somos candidatos porque nós temos um projeto para o Brasil. E queremos dialogar com o povo brasileiro para realizar esse projeto. Então, o senhor não tem possibilidade de abrir mão dessa candidatura, caso o PCdoB, o PT e outros partidos resolvam se unir em torno do nome de Ciro Gomes? Isso não está colocado. Isso não está colocado. Nós temos respeito pelo Ciro Gomes, temos diferenças com o Ciro Gomes também. E é por isso, Renata, que a eleição no Brasil é em dois turnos. No primeiro turno nós vamos apresentar nosso projeto. E, aliás, nós queremos ir para o segundo turno e esperamos que a nossa candidatura estará no segundo turno. Nós temos um espaço enorme para crescer no Brasil. De ideias novas, de renovação, de um novo jeito de fazer política, que é o que a nossa candidatura representa. Temos corrido o trecho. Hoje vocês acompanharam parte aqui em Pernambuco. Ontem eu estava em Alagoas, antes de ontem eu estava em Sergipe. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, depois amanhã eu vou estar em Belém. A Sônia Guajajara, minha companheira de chapa, também tem corrido o país. Temos dialogado com as pessoas, compensado a falta de grandes financiamentos e estruturas, que, aliás, nós não queremos que financiamento de empreiteiro e de banco deixe com o rabo preso depois. Mas temos feito isso com diálogo e com debate com a sociedade brasileira. Lotado praças, como agora aqui, lotado debates em tudo quanto é campo. Nós acreditamos que essa candidatura vai crescer e vai passar um novo projeto. No segundo turno, seja a nossa candidatura, que esperamos que seja assim, ou qualquer outra candidatura no campo progressista, é natural que haja unidade eleitoral. Aqui em Pernambuco, existe um diálogo pra aliança entre PSB e PT. O próprio Lula já sinalizou pela viabilidade dessa aliança. E o PSB, como a gente sabe, votou pelo impeachment, chegou a criticar muito o governo da ex-presidente Dilma, o próprio PT como um todo. Como é que você vê essas alianças que o PT está costurando nos estados, que engloba aí partidos que votaram, por exemplo, contra o partido e alguns outros países? Inclusive, com o próprio PMDB, né? E se agora estão colocando como parte integrante desse bloco de esquerda. É de esquerda? Olha, eu acho que nós temos que enfrentar o que foi o golpe no Brasil e que continua acontecendo, mas nós também precisamos aprender com as lições do golpe. Depois de tudo que aconteceu, reconstruir alianças com o PMDB, com esses mesmos partidos que deram o golpe, eu considero inadmissível. Eu não acho razoável. Eu acho que é não ter aprendido isso, seja aqui em Pernambuco, seja em qualquer outro país, onde aconteça. É preciso aprender com a lição. Nós temos um modelo de governabilidade que faliu. E o golpe parlamentar foi expressão disso. Nós precisamos construir alianças dentro do campo da esquerda. É isso que nós defendemos. A nossa pré-candidatura, o sol, tem esse posicionamento. Pois é, pessoal. Encerramos aqui mais um Nu Cafézinho, diretamente da ocupação Marielle Franco, aqui no Recife. Queria agradecer a presença de Boulos, Renata e até a próxima edição do Nu Cafézinho. E a próxima edição do Nu Cafézinho.